Música Estamos de volta e olha só, no fim de semana foi realizada a nova edição do PAC Alternativo, lá no pronto atendimento ao cidadão do bairro Compensa. Foram oferecidos diversos serviços à população. E olha, a procura foi grande. Mais de duas mil pessoas compareceram ao PAC da Compensa para aproveitar a ação itinerante do governo. A quantidade de gente acabou causando confusão. O PAC Alternativo tem como objetivo ajudar o trabalhador que durante a semana não tem tempo, de exercer aí os seus direitos como cidadão. E também temos carteira de trabalho, seguro de desemprego, são muitos serviços ofertados à população. E teve gente de longe aproveitando a ação. Eu moro lá em Nossa Senhora de Fátima. Eu vim tirar o RG do meu filho e da filha dela também. Dona Maria César chegou bem cedo e conseguiu tirar a segunda via da identidade. Eu cheguei aqui, era 4h30, eu vim tirar a segunda via da minha identidade. Mesmo com muita confusão, as pessoas ficaram satisfeitas. Nós estamos alinhando, mas ainda não tem a data certa. Mas a gente pretende fazer o mais breve possível mais um PAC Alternativo. Agora vamos para o interior do estado. Os pacientes da rede pública de Parintins estão reclamando da saída do médico especialista em mastologia e da falta de condições da UBS do município. O repórter Tadeu de Souza traz as informações para a gente. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo. Vitor, nós estamos aqui na Casa de Saúde Padre Vitório, na zona leste da cidade de Parintins. Mensalmente, o médico Sebastião Marder, que é mastologista, realiza um atendimento aqui por conta do município, atendimento gratuito, por conta da Secretaria Municipal de Saúde. Acontece que as pessoas, os pacientes foram informados que a partir de hoje não tem mais esse atendimento. O contrato com o médico foi rescindido e Parintins perde esse especialista. E aí, nós fomos chamados aqui por essas pessoas que são pacientes para questionar a Secretaria de Saúde acerca de que medida, de que providência, que não pode deixar essas pessoas sem atendimento. Está aqui uma das pacientes, que é a Mary, ela nos dá mais informações. Bom dia, Mary. Bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia, Tadeu. Tadeu, o seguinte, a gente não pode ficar sem esse médico. Por quê? Parintins, ele é uma cidade polo, que vem não só Parintins atender as pessoas, mas os municípios, como Nhamundá, Barreirinha, Terra Santa, Juruti. Então, esses pacientes, essas pessoas precisam realmente do atendimento do mastologista. Eles não têm a situação financeira para estar em Manaus, entende? No caso, aqui, a gente vai conseguir o TFD, eles não dão o TFD na hora certa, no momento certo. É uma burocracia total, entendeu? Eles não dão o auxílio sair do município direito. É uma briga para a gente conseguir o TFD. A Casa Parintitório não tem nada, não tem uma S, não tem uma de Pirona. A direção da Carrapa do Vitório só vem viajando, então a Casa Parintitório, ela fica à toa, entendeu? Ninguém sabe o que faz. Está aí, portanto, o desabafo da paciente e a gente tentou um contato com o secretário de saúde. Ele vai se manifestar a respeito desse questionamento durante o dia de hoje. Provavelmente, a gente volte com esse assunto amanhã, Vitor, com a resposta do secretário. Agora, ele não conseguiu falar com a gente, disse que ele ia fazer uma reunião, ia fazer uma avaliação. Então, a gente precisa, mas a gente está colocando que a gente conversou e, naturalmente, ele vai emitir uma nota acerca dessa situação, que é uma situação muito grave. Volto com você aí no estúdio, Vitor. Obrigado, Tadeu. E não só o município de Parintins, mas todos os interiores aqui do Amazonas merecem uma saúde pública com qualidade. E olha só, ontem, a tradicional procissão encerrou os festejos em comemoração a São Sebastião. Cerca de 10 mil fiéis percorreram a rua do centro da cidade em demonstração de fé e devoção. Na abandala dos sinos da igreja, os fiéis carregam a imagem de São Sebastião para a procissão nas principais ruas do centro de Manaus. Dona auxiliadora participou da procissão inteira com os pés descalços. Uma promessa feita há 50 anos, para que o filho, quando tinha apenas 3 anos de idade, pudesse se recuperar de uma enfermidade. Eu fiz uma promessa para ele, se meu filho ficasse, se eu voltasse com ele bom, que enquanto eu vida tivesse, a minha mãe também tinha feito essa promessa, e ele ia ser vestido de São Sebastião até ele ficar grande. Eu vestiria vermelho, a minha mãe vermelha, de vermelho e descalço, enquanto vida eu tivesse. Dona Socorro diz que é importante trazer as crianças para ensiná-las desde cedo a importância dos conceitos cristãos. Ensinar as crianças desde o início da vida, que é para quando crescer, seguir um bom caminho, né? As comemorações ao Padroeiro São Sebastião iniciaram no dia 11 de janeiro. E neste domingo, dia 20, foi encerrada com arraial, procissão e missa campal. Desde as 6 horas da manhã, já estamos nas celebrações da Eucaristia, com missas, 6, 7, 6, 9, 11 horas. Agora nós iniciaremos a nossa caminhada, a nossa procissão, reconhecendo o valor muito importante desse santo na vida da igreja, e que testemunha a fé que nós podemos fazer com que no hoje da nossa história, nós acolhamos Sebastião na nossa vida. O evento é tradicional e todos os anos atrai muitos fiéis, cerca de 10 mil pessoas. O tema deste ano foi São Sebastião e sínodo para a Amazônia, e o lema Novos Caminhos para a Igreja e para uma Ecologia Integral. O Papa está convocando para a gente refletir, toda a igreja refletir sobre a realidade da Amazônia. E nós propusemos então São Sebastião e o sínodo para a Amazônia, buscando novos caminhos para a igreja e para uma Ecologia Integral. São Sebastião foi um soldado defensor da igreja, e para muitos fiéis, ele significa coragem e superação. Toda a procissão eu estou, vou para a missa, porque só que a gente leva, não leva outra coisa. Se não tiver fé nele, não adianta. E para você que acompanha todas as manhãs o Boletim Em Tempo, não esqueça de participar conosco. Mande sua mensagem pelas nossas redes sociais, na página do Em Tempo no Facebook e também no YouTube. Ou também segue a gente lá no Instagram, arroba TV Em Tempo Online. Você também pode enviar sugestões de matéria através do nosso WhatsApp. Anote aí o número 99207-0090. E olha só, hoje estreia aqui na TV Em Tempo o programa que vai trazer as notícias de segurança pública. Um giro nas ocorrências policiais de Manaus e também do interior do Estado. O Boletim Em Tempo de hoje vai ficando por aqui. Fique agora com o programa Na Mira, com Valdir Rocha e Luiz Rodrigues.